Legendas por TIAGO ANDERSON para de gastar bala para de gastar bala deve ser pelado é tiro é tiro tem nego em cima da base, tem nego em cima da base, tem nego em cima da base, tem nego em cima da base nessa base da água tem, nessa base da água tem nego estou vendo, estou vendo ali, vi, 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 matou, 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 matou não fica gastando muita bala não porque os caras estão na base deles estou circulando aqui essa base aqui com a dor, é o rio pelado, eu vi o pelado aqui fica todo mundo junto ali, 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 um pouco está lá dentro, está armado, com arma ah sim ele está de AK, ele está de AK ele está de AK se é que se for não é o gay o gay é esse não, acho que ela não morreu não vamos ver essa casa aqui não, eu prefiro aquela grandona ali vou caçar vou caçar você vai e aí o que que a porra eu já sei já sei, já sei eu já sei eu já sei até aí estou indo lá, estou indo lá vai lá, vai a visita eles estão de Bolt, eles estão de Bolt está bem, que nego vai para parado cuidado aí atrás da pedra, atrás da pedra, tava indo ai, ele tá com bala flamejante, ele tá com bala flamejante é, pega o choppinho tô de olho, tô de olho como é que tu botou o terceiro? é, senta ai olha lá, tá em cima da base lá só sentar, olha deixa a dela seria que eles pegaram a nossa bolt, então tô com uma 12, preciso chegar mais perto ai, eles tão saindo, eles tão saindo não sei se você é ferido hoje tô se aproximando, tô se aproximando eles tão pegando o loot quem tá na... eu matei eu matei eu matei eu matei ele tá ai, ele tá ai matei eu matei eu matei eu matei eu matei eu matei não sei se você não tá casa, mas tô construindo uma do lado deles? praticamente você... você é só não conhecendo mano, vamos trocar tiro com eles eu me escutei os caras aqui o cara tá muito perto não vai dar pra fugir vai depois baby vai depois vai depois E aí E aí E aí E aí E aí tem muita gente e eu não sabia quem era amigo quem era inimigo ativem todo mundo não é para ficar esperando então mano eu tava tirando desgraça e tava tava aí velho você tá aí ainda escutei um pelado o doge vou respawnar e vou pro saco pro saco você tá aí com ele ou cannabis eu tô cannabis onde é isso mandou mandei mandei esconde aí a 100 tp não tô no salário ah morreu com a amizade aqui tô aqui cuidado doge você vai perder o cuidado todos os outros vai 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 acho que não vai 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 é e mato o outro mas outro e E simbara o vou levar bala aí para você abre a porta eu sei que eu sei que o dog pega no seu corpo aí a bala eu vou pegar a bala deles pera aí vou chegar aí daqui a pouco helicóptero 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 pela cabeça da mãe nossa acertei tiro nele eu sei que ele tá aí o anabes ajudei ele aí eu vou dar a tela na base o homem lá na outra eu peguei uma bolte eu vou pular isso aí peguei uma bolte colete Cuidado, cuidado Opa Sai Deixa eu ficar pulando Você não consegue não pulando Tá aqui, vai ali atrás Sai, você não bate, você não quer sair Dei dano Vai em cima da casa Dei dano também Matei, matei, matei Vai lá Olha lá em cima da casa Os caras são ruins Os caras da casa grande Desistiram Vou botar um Um ursinho aqui Não, aqui Ele vai curando sua vida Ah, bala Ah tá Leva a serma ou não? Não, não, a serma não precisa What? Botei Botei Você tem muita guerra assim, cara Porque senão eles vão ter que mirar em dois lugares, tá ligado? Em um, eles só miram em um e só... No outro lado Batei Mano, ele tava só pontinho Se o cara tivesse cabelo, ele já tá só pontinho no cabelo nele Ai ai Deixa eu, você tá com o revolver Porque se eu tiver que pular, depois sei que vai ter que proteger então Vai tá presinho aí Vai 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai Ela falhou Ela falhou na hora que tu falou Ae Isso Tem todos os itens Caraca Viu? Viu? Ainda tá uma porra que não tá chegando nada Viu? 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 Eles tão logados, eles, sai, sai, sai daí, sai daí Eles tão logados Eu vou dar home Eles tão logados, os cara tá indo lá na nossa base Matou dois Tá da... Linha daí Linha... Viu? Opa, tão tirando... Tão tirando aqui Ai... Linha Linha... o xixi metal de alta qualidade é mas eu não consegui realmente achavam que não dava pular por cima da casa dele